Tá com muito eco, ó! Então vamos lá, pessoal! Pra fazer a estrutura, eu utilizei o compensado de 15mm. Aqui nós temos um total de 24 peças com 1,20m por 7. E a espessura é 15mm, né? Aqui nós temos 24 peças com 63cm por 7 também, também 15mm, né? E aqui nós temos 36 peças com 60cm por 7 também, e 15mm, que é a espessura do compensado que eu utilizei. E aqui temos os parafusos que eu utilizei, se eu não me engano eu utilizei a um 3.5x4, não sei se é que você tem que falar, se eu não me engano é isso, 3.5x4. Mas aí você pode utilizar o que você achar melhor. Nós vamos utilizar aqui no caso a lã de pet, você pode utilizar a lã de rocha ou a lã de vidro, eu achei mais prático a lã de pet. Essa lã de pet, ela possui uma medida aqui de 1,20m por 60cm e tem uma espessura de 5cm. Eu comprei 2 pacotes, cada pacote vem com 6, né? Eu comprei um total de 12 peças para fazer 12 placas. E essas placas de lã de pet eu comprei lá com o pessoal da Portal da Acústica, tem o site deles e o telefone aí, foi o lugar mais barato que eu encontrei. Se eu não me engano, cada placa saiu em torno de R$41,00. E o tecido que eu vou utilizar para cobrir é aquele tecido Oxford, né? Existem uns tecidos específicos para a placa acústica, mas eu resolvi utilizar esse daqui que é um pouco mais barato e não tem muita diferença no resultado. E aqui as ferramentas que eu utilizei, então eu utilizei aqui uma parafusadeira. Utilizei um grampeador manual, se você tiver um grampeador elétrico ou pneu mágico é bem mais prático, tá? Usei os grampos também. Aqui temos um esquadro. Utilizei também aqui uma trena, uma tesoura e uma lapiseira só para fazer uma marcação. Aqui nós temos as peças necessárias para fazer cada painel. Então vai duas peças de 1,20m, três peças com 60cm e duas peças com 63cm. E aqui nós temos as peças de 1,20m, três peças com 60cm. E aí 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 Essa última peça que eu estou fixando é a peça que vai servir como suporte, ela que a gente vai montar para fixar a placa na parede ou no teto. Aqui nessa parte eu precisei fazer os cortes nessa placa central, eu tinha esquecido ali no começo né, que é para fazer o corte para fixar o parafuso aí que a gente vai fixar na parede. Aí eu fiz em todas as peças né. Aqui no tecido oxford eu comprei ele com uma largura de 1,5m e aí o comprimento eu considerei aí em torno de 90cm para cada painel né, mas algumas lojas vendem esse tecido com 1,20m. Se você comprar com 1,20m a largura não vai servir na placa, você vai ter que usar ele no comprimento e assim você vai ter que comprar uma metragem maior de tecido. Então eu fiz 6 placas na corpitação. preta e fiz 4 placas na cor branca, usei o tecido branco também em oxford. E aqui eu mostro também o peso de cada placa, ficou em torno aí de 3,300, 3,30kg aí cada placa. E para fixar elas na parede eu utilizei bucha e parafuso né, são apenas dois parafusos aí com duas buchas para fixar, já suportou o peso aí desse desse painel. Aí tem os furos ali ó, onde você vai fixar, aqui com esse pedaço de madeira eu mostro só como que ele fica fixado né, depois de você pressionar ele encaixa perfeito, não tem risco de cair. E as placas do teto eu fixei ele de uma forma diferente, eu coloquei 4 ganchos no teto para cada placa. E aí eu utilizei um cordão, mas aí você pode utilizar o cordão ou então pode utilizar uma corrente também. Você precisa deixar ele com espaço, não pode estar colado no teto. Essa minha câmera que eu utilizei, ela deu um problema no foco, então essa imagem ficou um pouco desfocada, mas desconsidere a imagem, se atente apenas no áudio. Um, dois, dois, três, testando, tá com muito eco, ó. E agora depois que a gente fez o tratamento acústico, olha só como ele ficou. Então a acústica aqui tá finalizada, certo? Aqui nessa parede eu coloquei 4 placas, não sei se dá pra ver muito bem aí por causa da iluminação, a iluminação ainda não tá pronta. Então nós temos 4 placas desse lado, desse outro lado nós temos 2 placas e eu tenho também uma persiana de rolo blackout que ela também tá ajudando na acústica. E no teto eu utilizei 4 placas na cor branca, tá? Também que vai ajudar bastante na acústica. Até pela minha voz você já consegue perceber que a acústica já tá bem melhor, não tá com aquele eco, né? Mas eu vou fazer a demonstração pra gente comparar aí com o primeiro vídeo que eu fiz. Certo, pessoal? Então esse é o resultado final aí do nosso tratamento acústico que a gente fez aqui no estúdio. Como vocês podem perceber até na minha voz já deu uma boa melhorada, comparando com o primeiro vídeo ficava muito eco, essa ela tava praticamente vazia. Utilizando essas 10 placas, mais a persiana que eu coloquei aqui na parte da janela por causa da iluminação, mas acho que também ela tá ajudando na acústica. Essas duas paredes aqui eu não fiz nenhum tratamento acústico, porque a gente vai ter uma decoração naquela parede. Nessa parede vai ter um móvel, vai ter uma decoração que também vão ajudar um pouquinho na acústica. Eu acho que ficou bem satisfatório, ficou bem melhor do que tava, acho que eu não vou precisar mexer mais nenhuma parte aqui na acústica. Só pra vocês perceberem a diferença, ó, comparando com o primeiro vídeo. Certo? Ficou bem melhor no primeiro vídeo, tinha uma reverberação muito grande, né? Nessa sala, agora vocês percebem até na minha voz, melhorou bastante, a gente consegue até conversar aqui sem ter muito eco. Beleza? Só acompanha os próximos vídeos, a gente vai ter bastante modificação aqui nesse estúdio, ainda falta muita coisa pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês tudo que vai ser feito aqui nesse estúdio. Beleza? 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 Beleza?